Olá, meninas e lindonas! Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu trouxe a minha coleção de capinha pro celular. Eu gosto muito, eu tenho muitas, eu sou meio viciada, porque toda vez que eu saio eu tenho que comprar uma. E eu estou com várias e várias e várias capinhas. E eu mostro no Instagram, mas vocês falam, gente, quanta capinha, faz um vídeo mostrando. Então hoje eu trouxe um vídeo só mostrando as capinhas. E bora lá, começar! Gente, eu tenho muita capinha, então eu coloco elas em vários pacotes assim. E eu vou abrir um pacote por pacote, a gente vai ver o que tem aqui e eu vou falando um pouquinho delas, tá? Então, gente, bora lá. Eu vou pegar primeiro essas. Bom, essa foi a primeira capinha que eu comprei. Ela é uma capinha de abacaxi, ela tem um alto relevo. E o dia que eu comprei meu celular eu ganhei essa capinha junto. Então eu não comprei ela, eu ganhei. E foi a primeira capinha e eu acho ela linda, usei ela recentemente. Depois eu comecei a comprar umas capinhas. Então a primeira capinha com esses pockets, pops, não sei como chama, foi essa daqui. Que ela é muito bonita, ela é transparente. E ela tem tipo um mármore, né, branco. E eu acho muito bonito, tem esse pocket, esse pop, não sei como chama. E eu acho bem legal. Essa daqui... Ai, derrubei uma. Essa daqui eu comprei por R$10, ela é uma capinha com brilho. Na verdade ela é transparente, ela tem esse plástico aqui. Ela é assim, escrito fé. E aí tem esse plástico com brilho por dentro, que dá pra ser colocado em qualquer outra capinha transparente. Então fica bem legal também. Tem essa daqui que é uma das minhas favoritas. Eu deixo as minhas favoritas na embalagem. Essa daqui, ela é de espelho aqui na frente. É um espelho tipo de princesa. E também é um mármore, isso aqui é todo colorido, olha. Ele é bem colorido, bem bonito. Eu só não vou fazer assim, senão vai pegar a luz ali. E também ele é uma capinha bem segura. Ela parece uma borracha, mas ela é bem dura. E eu gosto bastante dela, principalmente das cores. Acho as cores lindas. Essa daqui é uma das mais caras. Se eu não me engano ela foi R$60,00. E as minhas capinhas são tudo na faixa de R$15,00, R$10,00 até R$60,00 no caso dessa daqui. Ela é toda espelhada numa cor rosé, gold. E eu acho ela muito bonita também. E ela é bem chique, gente. Então assim, tudo que você coloca aqui, ó, fica marcado. Então ela é uma capinha, sabe, bem assim. Não dá pra usar no dia a dia porque ela fica toda bagunçada. E ela é muito espelhada. Sério, dá pra ver tipo tudo. Olha lá o meu tripé. Dá pra ver tudo com ela. E ela é bem bonita. Nossa, dá pra ver tudo, inclusive eu. Essa capinha que tá lá no chão, ela meio que foi uma criação minha. Eu comprei essa capinha transparente. E um pops desse de pedras bem bonito. É umas pedras rosas. E eu achei bem bonito. Eu gostei dessa capinha por dois motivos. Esse pop aqui na frente, eu vou chamar de pop. Ele deixa a capinha bem bonita, bem assim, delicada. E a capinha transparente aparece o celular. Então eu acho que fica muito bonito porque a estética do celular, dos celulares em geral, são bem bonitas, né. Então eu gosto de capinhas transparentes pra mostrar o aparelho. E esse aqui dá um charme, uma delicadeza maior. Eu comprei de borracha. Eu comprei duas, eu acho, de borracha. A outra tá ali. Eu comprei essa aqui rosa de borracha. Ela é um rosa bem bonito, ó. É um rosa bem pink. E essas são as de borracha, eu gosto muito porque eu acho que... Eu tenho a impressão que essas capinhas de borracha protegem mais o celular do que as outras. Então eu tenho duas, deixa eu ver se eu pego a outra. Ai, depois eu pego a outra, tá? Aí eu comprei essa daqui que é uma das minhas favoritas do momento. É essa de flamingo. E ela é tipo um desenho de flamingo mesmo, bem bonito. E é rosinha, eu gosto bastante de capinha rosinha. E ela é daquele tecido que é bem bom, sabe? Que é bem durinho. Gosto desse tecido, desse tecido, desse material. Essa daqui, ela tá com a embalagem até hoje, porque eu não tive a oportunidade de usar. E ela é daquele jeito que parece um mármore também. Tem um coração. Tem escrito Beloved, Loved, não sei. E eu achei bem bonita. Essa daqui é uma das minhas favoritas. Eu achei ela linda demais. E gostei muito dela. Inclusive eu nem quis tirar a embalagem de dó pra gente estragar. Essa daqui é uma das minhas favoritas também. Como eu disse, eu gosto de deixá-las na embalagem. Essa daqui eu acho muito bonita. É uma de Jesus Cristo e ter escrito Jesus Cristo no cantinho. É uma imagem muito bonita, muito bem feita. E apesar de a gente não saber como ele era, eu acho muito bonita essa lembrança. Principalmente essa imagem dele no dia da crucificação. Então eu acho muito bonito. É bom pra gente lembrar e ter... Sei lá, é uma capinha que representa um pouco de fé. Essa daqui é uma das capinhas mais horrorosas que eu tenho. Eu não gosto dessa capinha. Ela tá escrita aqui Love You. E ela é transparente, com uma cor roseia, que é até umas pedrinhas. Mas ela fica muito feia no telefone, gente. Não sei porquê. E eu nunca usei essa capinha. Essa daqui eu também criei. Eu comprei a capinha um tempo atrás por R$25. E eu não usava essa capinha por nada. Que é uma capinha dourada com transparente. Acho que eu usei ela, aliás, dourada com prata. E eu quase não usei ela. Até que eu encontrei esse pop. Que eu achei que é lindo. E é igualzinho, cara. Ele é igualzinho. O mesmo brilho que tem na parte de baixo. E ele tem um... Olha, ele tem uma paletinha de maquiagem, um perfume e um batom. E eu acho que combinou muito comigo. E eu achei bem legal. Ele fica rodando assim, ó. E eu achei bem bonito, gente. Então, essa capinha, ela ficou super bonita depois que eu coloquei esse pop também. Agora a gente vai abrir um pacote. Que a gente vê o que tem nele. Neste daqui eu tenho alguns pops que eu ainda não utilizei. Mas eu posso usar em qualquer capinha transparente ou qualquer capinha colorida. Então eu tenho vários pops. Esse aqui é um de folhas. Então eu tenho vários pacotinhos de pops. Aqui eu tenho vários pops também. Eu tenho esse aqui que é todo... Ai, ai, ai. O que aconteceu? Aqui, ó. Esse aqui que é todo cinza. E tem outros que são de cores. Aqui. Deixa eu ver. Olha. Tem este aqui que parece um tecido. Tá dando pra ver, ó. Então eu tenho vários pops que eu ainda não usei. E tenho mais capinhas aqui. Tem essa capinha aqui que ela parece um mármore preto. E aqui tá escrito Have a Good Time. E gosto bastante de frases em inglês. Então eu acho bonita. Então ela aqui é uma... É preto com dourado. E eu acho bem bonita ela. Aqui eu tenho uma capinha que é uma das minhas favoritas transparentes. Que ela tem essas pontas aqui. Todinha. As outras elas são mais simples e mais retas. Essa é uma das que eu mais gosto transparentes. Provavelmente eu vou comprar outra porque transparente fica amarelo muito fácil. Tenho mais um pop-it. Esse aqui é de... Um pug. Um cachorrinho. Essa aqui é uma capinha simples transparente. Daqui ela é bem simplesinha mesmo. Acho que ela dá uns 10 reais. E ela tá com uma embalagem de usufor por dentro. Essa daqui é uma que eu gosto muito. Tecido feelings. Eu acho ela bem bonitinha. E eu gosto de capinhas transparentes. Essa daqui ela tem o pop de oncinha. E ela é de oncinha. E ela é daquelas coisas... Daquelas materiais bem duro. E eu gosto. Mas elas são mais simples. E aí eu tenho uma igualzinha. Só que é de todas as marcas. De roupas, sapatos, marcas famosas. E ela também é desse material bem duro. Isso. Essa daqui é uma capinha que eu gosto de usar. Mas provavelmente é mais pra usar, sabe? Pra deixar no celular no dia a dia. Que é da Chanel. E tem um beijinho ali. Bem bonitinha. Agora a gente vai abrir o outro pacote. E o último. Porém, gente. Eu sempre tô comprando. E se vocês gostarem desse tipo de vídeo. Eu trago mais, tá? Então é só comentar aí embaixo que eu trago o... Aqui é a outra capinha de... De... Como que chama? Borracha? Não sei. Ela é um lilás. Não sei. Ela é um azulzinho. Meio roxinho. Não sei, gente. Ela também é de borracha. Eu tenho essa daqui que não serviu no meu celular. Eu vou devolver. Que eu achei muito bonitinha, gente. Que é tipo uma menininha em mangá. Não sei. E ela tá deixando uma selfie. Eu achei muito fofa. Mas infelizmente não serviu no meu telefone. E eu tenho essa daqui que elas são flores. Folhas. Não sei. E ela achei bem bonita. Bem assim... Good vibes. Tenho essa daqui. Que ela é uma capa bem dura. Aqui dentro ela é tipo um camurça. E ela é azul. Achei ela bem bonita. Mas no meu celular ficou bem apertada. Eu não sei se teve algum problema. Não serviu. Era pro 7 Plus. Não sei. Ficou um pouco apertada no meu telefone. Então provavelmente eu vou devolver também. Trocar no caso, né gente. Aí agora tem aqui as últimas. Elas são todas simples. E são as últimas que eu comprei. Essa daqui foi uma das primeiras capinhas que eu comprei na minha vida. Olha a cor dela. Ela está toda amarela. Eu já tentei limpar. Mas não sai. Tá? Aqueles truques que tem na internet pra limpar a capinha com bicarbonato. Não funcionou com essa daqui, viu? Limpei direitinho. Não deu certo. Essa daqui ela é bem bonita. Ela é transparente com branco. Então fica bem delicado. Essa aqui é muito bonita. Ela tem brilho. Ela é de unicórnio. Eu não gosto muito dessas coisas mágicas. Mas enfim. Achei ela muito bonitinha. Comprei comprando. Ela brilha. E eu achei ela bem legal. Ela é bem simples. Transparente também. Essa daqui tá escrito Be Free. Que é uma coisa que eu acho muito legal. E tem um passarinho. E eu não experimentei ela ainda. Mas eu acho que ela vai ficar bem legal no telefone. E ela é transparente. Como eu disse pra vocês, eu gosto de capinha transparente. E essa daqui é a última que eu também criei. Eu comprei uma capinha daquelas bem simplesinhas. E coloquei esse pop. Que esse pop tem um espelho. E ele também faz isso daqui, ó. Ele vira. E você pode assistir filme. Ou assistir com o celular assim. Porque ele para muito. Ele fica tipo assim super seguro. E eu achei impressionante. E até achei que não ia funcionar. Mas funcionou, gente. É um pop bem seguro mesmo. Então você pode pôr assim no celular. Pôr nele. E fica assistindo filme com ele parado assim. Em algum objeto. Porque ele vai parar. E ele vai ficar super seguro. Então gostei bastante. Ainda não usei pra assistir. Mas eu gostei muito da ideia. E provavelmente eu vou usar. Bom, gente. Esse foi o meu vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado de ver as minhas capinhas. Lembrando que eu sempre compro muito capinha. Se você gosta desse tema. Se você gosta de capinha. Me siga lá no Instagram. Que eu sempre posto quando eu compro. E se esse vídeo tiver bastante like. Eu trago aí uma parte 2. Mais pra frente. Mostrando mais capinhas. Tá bom? Então assim. Gostou desse tema. Já clica no gostei. Que é pra eu saber. Que esse vídeo é legal. E trazer outro. E é isso, gente. Me segue lá no Instagram. Curte aqui embaixo esse vídeo. Também se inscreva no meu canal. Se você ainda não é inscrito. Mas caso você já for inscrito. Já tá aqui faz tempo. Ativa as notificações no sininho. Que você vai receber meus vídeos assim. Que eu postar. E é isso, gente. Um super beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo.